Olá, sou Rafaela Santiago e essa é a minha inscrição para o primeiro Festival Cantos para Mães de Nazaré 2022 e vou cantar a canção Maria Doce Docente de minha autoria. Sobre a sombra de minha alma Sinto a delicadeza de tuas vestes Neste manto protetor que me reveste Para me amar, me acalantar Me trazer lá, me abraçar Com teu manto protetor que me faz sentir que estás aqui Com teu manto protetor que me faz sentir que estás aqui Maria Doce Docente me ensina a dar meu sim Maria Doce Docente tu és Mestra e Mãe Maria Doce Docente me ensina a dar meu sim Maria Doce Docente tu és Mestra e Mãe Maria Doce Docente me ensina a dar meu sim Acende a chama do meu interior Ave Maria, aquela que em seu colo me abraça E em meus ouvidos sussurra que está Tudo bem, limpa as dores do meu olhar E me ensina a dar meu sim como a Senhora deu Filhos concedeu a graça e paz ao nosso Senhor, delineou A vida que ensina a amar, a Cristo se dedicar como minha mãe Eu quero ser e crescer com o Teu saber Maria, doce e docente, me ensina a dar meu sim Maria, doce e docente, Tu és Mestra e Mãe Com Teu manto protetor que me faz sentir que estás aqui Com Teu manto protetor que me faz sentir que estás aqui Maria, doce e docente, me ensina a dar meu sim Maria, doce e docente, Tu és Mestra e Mãe Maria, doce e docente, Tu és Mestra e Mãe Maria Sim, eis aqui a serva do Senhor Maria 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 Amém.